E aí, tudo bem? Bom, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Blocks Fruits. Não é necessariamente uma gameplay, mas é algo que vai te impactar muito, algo que vai te mostrar algumas coisas sobre o novo Blocks Fruits V2. Eu, inclusive, fiz um vídeo antes, né, desse, onde eu mostro um pouco mais sobre esse tal desse Blocks Fruits V2, e eu digo de Blocks Fruits V2 porque vai mudar tanta coisa que vai até parecer um jogo novo. Todo mundo sabe que o Blocks Fruits, ele tá passando por uma mudança muito grande, até porque atualmente hoje a gente tá no terceiro mundo, e comparado a que o Blocks Fruits começou lá no passado, onde era, tipo, poucas pessoas que faziam, não tinha a equipe que tem hoje, as coisas eram muito simples. Então, pra meio que consertar essas coisas, eles estão reformulando muita coisa que tem no jogo. E todo mundo sabe que o Blocks Fruits tem muitas coisas pra você fazer desde o primeiro mundo até o terceiro mundo. Então, eles estão basicamente remodelando, refazendo algumas coisas presentes desde o primeiro mundo até o segundo, até o terceiro, enfim. Então, eles estão mudando muita coisa, e lá eu mostro um pouco melhor de como vai ser esse Blocks Fruits V2. E além disso, tem muita coisa que vai mudar, que meu amigo, mano, confia no pai que vai vir muita coisa diferente aí. Mas antes da gente ir direto ao ponto, né, mano, a gente tem que levar em consideração alguns fatos curiosos que eu acabei descobrindo sobre a nova update de Valentine que eu vou poder mostrar pra vocês. Esse daqui, pra quem não sabe, basicamente é o O-Wick do próprio Blocks Fruits. Eu já fiz vários vídeos sobre ela, já expliquei que ela é genuína, tá? Que ela possui coisas verdadeiras. Então, aqui tem algo por trás, não é só tipo uma pessoa de achismo, né? É uma pessoa que tem contato direito com os desenvolvedores, que tem até participação dentro do jogo. Mas, enfim, tá rolando um evento dos namorados, né? Que você pode ganhar XP bônus e fichas de corações jogando com amigos no mesmo servidor. Ou seja, se você encher de pessoas no tipo de amigo no servidor, você vai ganhar mais XP e também vai ganhar mais coração. São coisas boas, então é legal você colocar vários amigos seus aí e ficar farmando. Eu quero ainda fazer um testezinho aí com uma coisa, vamos ver como é que vai fazer. Fichas de coração podem ser trocadas no novo NPC como recompensas exclusivas, que vieram os três itens, né? No caso, o óculos, a capa e o haki. Ainda falta um desses itens pra eu poder trazer, mostrando exatamente pra vocês, mas quem sabe logo, logo eu pego, vacilei um pouquinho aí, mas tudo bem, logo, logo a gente consegue. Aqui também a gente tem o retrabalho da Fruta do Amor, né? Que ela foi reformulada. Reformulada. O Charme, seu maior amigo para ajudá-lo nas batalhas, né? Tipo, Chame, né? Que é pra... Você invoca um carinho ali. Monte um flamingo pelo mapa com seus amigos, dois assentos. Faça os oponentes se apaixonarem a cada ataque, diminuindo temporariamente o dano deles contra você. Isso aqui é bem um resumo bem rapidão, bem algo simples, né? Eles não detalharam tanto aqui a Love, até porque pra você ir lá testar, né? Mas aqui tem algumas mudanças que particularmente me interessaram bastante, tá? Primeiro, o nome da String foi mudado pra Spider. Não foi só isso, tivemos algumas coisas, mas algo mais estético. E a movimentação da String mudou. Mas isso aqui, que é o que eu achei muito interessante, então pra você que ainda não pegou a raça V4, cara, isso aqui vai ser muito bom. Mirage Island não requer mais lua cheia, apenas à noite. O que que isso significa? Tipo assim, Mirage Island... Antes a gente precisava esperar a lua cheia pra poder invocar, pra poder olhar pra lua, pra poder fazer o negócio da missão lá. Eu acho que agora a gente não precisa mais esperar tá na lua cheia. A gente simplesmente pode pegar em qualquer lua, olhar lá pra cima, que vai dar tudo certo. Então acho que agora vai ficar bem mais fácil. Então tá muito tranquila. Aumentou o raio de detecção para ativação da lua na Mirage Lies. Deve funcionar melhor para jogadores de Xbox. Então, né, vai ser mais fácil aí pra quem joga no Xbox, você conseguir ativar o rolê. E a gente também tem adicionado notificação quando não houve uma habilidade desbloqueada. Isso inclusive eu até habilitei uma habilidade. E acabei vendo lá que apareceu a notificação, tipo, isso realmente é real, né? Adicionado uma variante nerfada do Blocks Fruits Dealer ao botão Shop para acesso rápido a frutas permanentes? Pera. Nerfada do Blocks Fruits Dealer ao botão do Shop para acesso rápido a frutas permanentes? Essa daqui eu não entendi. Não, não, mentira. Essa daqui eu até tive que vir testar. Tô aqui no Blocks Fruits e pá, aparentemente, se eu vir em loja e aqui em cima, tá Permanentes Fruits. Onde aqui tá mostrando o preço das frutas com Robux. Então, tipo, eu posso vir aqui e comprar elas com Robux. As que estão wanted é as que eu tenho. Então, caso eu queira comprar a fruta, eu só posso comprar com Robux. Não é igual, tipo, aqui que se, por exemplo, eu quiser uma fruta que tá disponível pra eu comprar com money, eu tenho que vir e falar com esse cara, ó. Porque vocês podem ver que as coisas mudou, já tem o timer lá em cima e tal. Mas, cara, isso pra mim, mano, isso pra mim é muito bom. Porque, tipo assim, cara, isso vai ser a coisa mais roubada do mundo. Porque, tipo, eu posso pegar, por exemplo, ah, eu quero ir lá pro... pro... Por exemplo, eu quero farmar lá na Skypiea. Eu venho aqui, pego a portal, teleporto, tipo, pro céu superior aqui. Aí eu quero farmar com a Buda, por exemplo. Então eu venho aqui e pego e equipo a Buda. Tipo, obviamente que você tem que comprar as frutas aí com Robux, mas, cara, só de ter isso daqui, mano, já é um avanço do caramba. Porque, tipo, imagina, você tá num lugar longe, você tem que ir lá trocar de fruta pra poder voltar. Ah, agora com isso você não vai poder, não vai mais precisar. Cara, é roubado pra caramba. Eles tão deixando quem paga pra ter as coisas no jogo mais apelão ainda. Mas agora as outras coisas que tem pra gente poder, né, dar uma olhada aqui, elas são coisas bem simples. Tipo, a habilidade da Buda despertada agora causou mais dano. A Gol V4 tem um passivo que reduz o cooldown. Diminui ligeiramente a duração da transformação V4 e a taxa. Isso daqui eu acho que foi mais voltado, né, pras V4s. Diminui ligeiramente a rapidez com que o medidor de raiva da humana é recarregado. Isso porque eu senti que tava um pouco estranho a uma. Aumentou ligeiramente a chance de encontrar uma fruta no mapa. Isso é legal, né? O Vedrower Rumble despertado agora dispara mais rápido e reduz o empurrão. Depois de desativar a transformação da Leopardo, agora você pode selecionar uma ferramenta diferente imediatamente. O movimento sedador que agora precisa acertar para ativar. E aqui teve alguns bugs que eles corrigiram, né? Então se você quiser dar uma olhada aqui nos bugs, tá aqui, então você pode dar uma olhada. Mas o que eu realmente quero mostrar pra vocês, né, e o que eu estou mais ansioso, é pra mostrar basicamente isso daqui. Calma aí, calma, dá uma segurada, porque basicamente eu achei um vídeo, né, de uma das pessoas que tá mexendo no desenvolvimento da nova interface, das novas coisas que vão ser adicionadas no BlocksFruits. E ele basicamente mostrou, né, isso que vai ser muito legal, porque antes, né, eu só mostrei imagens pra vocês, e agora tem um vídeo, né, de mais vazamentos, de mais coisas, de como vai ser o novo update do BlocksFruits. Mas, cara, eu não sei se eles vão lançar tudo de uma vez e vão fazer uma mega atualização, ou se eles vão colocando as coisas aos poucos. Tipo, cada um tem dos seus prós e dos seus contras. O bom de você, tipo, ir lançando aos poucos, é que basicamente você não sobrecarrega tudo de uma vez só, e você consegue, tipo, ir lançando, lança uma coisa, foca no outro, lança uma coisa, foca no outro. Mas, né, quando você basicamente lança tudo de uma vez, o hype é bem maior, né, você consegue chamar bem mais atenção do que ir lançando aos poucos. Porque, tipo, parece que não tá lançando nada, tipo, tá lançando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Enfim, então eu não sei qual vai ser a medida aí adotada, né, pelo próprio BlocksFruits. Vamos ver aí. Mas, né, como eu tinha mostrado só imagens pra vocês, agora dá pra gente ter uma noção melhor, né. Inclusive já vi esse vídeo e, cara, tá sensacional. Na minha opinião, isso aqui, mano, vai mudar totalmente o BlocksFruits, né, vocês podem ver. Isso daqui, nada mais ainda menos que, tipo, um exemplo, né, obviamente não vai mostrar tudo, e provavelmente esse cara que tá mostrando isso, ele deve ter pedido autorização pros moderadores. E ele, tipo assim, mostrou coisas simples, né, que é no caso o código que você, basicamente, você coloca pra você simplesmente um código de XP, ver o código de alguma coisa. Porque no BlocksFruits, quando você coloca o código, você clica no siglozinho do Twitter, e você coloca lá e pronto, mano. Tipo, não é nada tão intuitivo, nada tão legal assim. E agora, eu acho que também pode ter a possibilidade de ter mais, é... de ter mais coisas que a gente vai ganhar. Não sei, a gente vai ter que ver aí. Mas agora, como eles querem transformar o BlocksFruits num verdadeiro RPG, talvez possam ter coisas muito interessantes que a gente vai conseguir aí com os codes, não sei. Só quando lançar pra gente descobrir. Mas vamos lá pra animação, que aqui a gente pode ver, ó. Ele vai simplesmente pegar aqui, ó. Clicou no X. Vocês podem ver que tem uma leve animação. Eu vou deixar a rodada de uma vez, depois eu vou explicar melhor. Ele foi lá, digitou um código, tipo exemplo, pra poder testar. Clicou. Caiu o dinheiro, os belis. Agora ele vai digitar um código meio que errado, né? E fez esse barulhinho. E, cara, vocês acham que deu pra perceber. Primeiramente, o que a gente vê aqui, tipo assim... A primeira coisa que é legal. A gente vê que tem, tipo, um... Um efeitinho passando aqui no Reden, pra não mostrar que tá totalmente parado. Uma coisa que a gente vê aqui que me preocupa é que tem uma poção aqui. Isso aqui a gente já viu no Anime Fighters, onde era meio que uma poção de Shining. Então, não sei muito bem o que vai ser essas poções, né? Porque começa a colocar esse negócio de poção, começa a me dar um pouquinho de medo. A gente vê uma Dragon aqui, uma Mera, alguns Fragmentos, alguns Belis, nada demais. Aqui em cima também, nada demais. Um baú misterioso ali, mas não pode significar nada, né? O Frasco também, não sei. Vamos ver, né? Torcer pra que não signifique nada. Aí ele vai lá e fecha. Quando ele fecha, tem uma animaçãozinha que desce. Então, tipo, já é algo que não é só flecha ali e fechou. Aí ele vai colocar o código, vai dar Reden. Se você acertar, vai aparecer o que você ganhou. Que isso é muito bom, tá? É uma das dificuldades que mais tinha aí, quando a gente pegava alguma coisa. Pra, tipo, ver o que realmente ganhou. Então, aqui você vai, tipo, ter certeza do que você ganhou. Ele usou aqui. Vai aparecer a opção Clico e Continue pra você limpar. Limpou, voltou a tela de novo. Ele vai digitar um código errado, né? Pra você saber que tá errado. Vai fazer um som, né? E você pode fechar. Tudo agora tem um som. Então, não sei se vai ser dessa maneira, né? Quando o Bloxfruits, tipo assim, atualizar. Tipo, não sei se vai ser realmente dessa maneira. Pode ser que eles mudem o som. Pode ser que eles mudem alguma coisa. Pode ser, tipo, alguma coisinha. Pode ser que seja mudado, né? Não é certeza. Até porque é um vazamento. E eu acho que, tipo, pra poder chegar, eles lançarem, né? Eu acho que pra ter anunciado, realmente, tá meio que encaminhado isso daí. E a gente já tá vendo esse negócio da modelação do mapa há tempos. Então, talvez, a gente pode... Isso pode tá mais adiantado do que a gente imagina. Mas até lá ainda pode ter alguma mudança. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Bom, rapaziada. Mas é isso. Eu queria trazer essas informações pra vocês. Queria mostrar, né? Essa animação, realmente, de como que é. E, cara, eu gostei muito. Eu não sei vocês. Eu, particularmente, tô bem animado pra esse Bloxfruits. Dá até vontade da gente criar uma conta e começar tudo de novo. Cara, vamos ver como é que vai ser isso aí. Bom, mas, mano, vamos torcer pra que realmente seja bom. Que as coisas melhorem. Tem muita gente falando da questão do celular. Não dá pra saber. Vamos ver só quando sair realmente. Espero que dê pra todo mundo jogar. Porque, meu amigo, Bloxfruits é vida. E Bloxfruits, ó, tá ficando chopp.